Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 20 de maio de 2024. Quando eu digo que o posicionamento político de uma pessoa define seu caráter, é por conta de situações como essas que eu vou trazer pra vocês na sequência. Ontem tivemos a morte do ditador do Irã, ou seja, o cara que vai contra Israel. A população do Irã comemora, e do outro lado temos Lula prestando condolências. A Tsuki trouxe aqui, há 5 horas atrás, esperando as condolências do Itamaraty. Ela imaginou que ia ser uma nota governamental, e de fato ela veio. Morte do presidente chanceler do Irã, o governo recebeu com profunda consternação a notícia da morte do... Ele chama de presidente do ditador, já por aí já começa tudo de errado, mas enfim. O presidente da República Islâmica, Irã, Ebraham, acho que é Raizi, acho que se fala, Raizi, sei lá. E do chanceler, Hossein Amir, Abdolai, acho que é assim que fala. E de outras autoridades do país, em decorrência da queda do helicóptero. Só por isso aqui, já mostra que algo de errado não tá certo. Ou melhor, algo de muito errado não tá certo. E não satisfeito com nota do Itamaraty, nota do governo, vem o próprio Lula. Ou seja, o próprio presidente da República do Brasil, como pessoa física, traz. Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano, Ebraham Raizi, e do seu chanceler, Hossein Amir, e de todos os passageiros e tripulações após a queda do seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. Quando que Lula falou de condolências às famílias do Rio Grande do Sul? Ou melhor, vamos trazer a coisa pro âmbito mundial. Quando que Lula falou de condolências às vítimas dos ataques do Hamas? Quando que Lula falou de condolência ao povo israelita? É sobre caráter isso aqui. Isso aqui não é só um posicionamento. É caráter. São pessoas que vão contra Deus. Literalmente. Ai, depois ele mete um discursinho lá. Ai, eu acredito em Deus. Ai, eu sou cristão. Um cristão que se posiciona a favor de um povo contra os cristãos? Não para por aí. O show de horror vai mais longe. Vou trazer tudo aqui pra vocês na sequência. A Globo, assessoria de imprensa informal do PT, já considera o cara um ultraconservador. Só que as fotos dizem por si só. Ele é ditador. Amigo do Lula. Não tem nada de ultraconservador. Já já a Globo vai querer taxar o cara como bolsonarista até. Olha como que a coisa vai escalando. E pra quem não tem noção do que isso aqui pode escalar, do perigo disso tudo, a área militar traz, ó. Ex-ministro de Relações Exteriores do Irã declara que os Estados Unidos são os culpados pela morte do presidente. Ex-ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, diz que os Estados Unidos são os responsáveis pela tragédia aí por conta de impedir a venda de aeronaves e suas peças de reposição ao Irã. É mole? E a Flávia comenta, né? Se não consegue nem manter o helicóptero, imagina uma bomba nuclear. Pelo amor de Deus, né? É muito barulho. É muita conversa fiada. E quando eu falo que se de um lado tem Lula comemorando, do outro tem a população comemorando. Um lado tem um Lula triste, do outro tem a população comemorando. A Desirê traz aqui, ó. O povo iraniano comemora a morte do ditador Raizê, que era conhecido como o enforcador. Um fundamentalista islâmico que espanca mulheres, tira a vida dos homossexuais e apoia o terro. E pensa que algumas pessoas defendem que países como o Irã, a faixa de gado, sejam governados por ditadores e grupos terros que oprimem o povo. Olha aí, ó. Quando eu falo, né, que Lula não representa o povo brasileiro, eu vejo que ao redor do mundo muitos dos seus ditadores não representam o povo. Quando a gente fala sobre Cuba, tem a massa de manobra que viabiliza o doido? Lá tem. Mas se você pegar a grande massa da população, tá esperando o dia pra poder comemorar, assim como o povo iraniano. Assim como o povo palestino de bem. Tem muito palestino de bem. Tem os doidos? Tem. Mas a sua grande maioria, o mundo, é formado de pessoas boas, que infelizmente tem que dobrar seu joelho pra ditador. Esse é o perigo. É sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E aqui tem mais uma que eu quero mostrar pra vocês o perigo disso tudo. Hoje tem uma matéria no Globo dizendo que o procurador-chefe do TPI solicita mandar de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas. Sabe o interessante? Eles postam a foto do Netanyahu. Só que tem um porém. Procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karen Kahan, acho que é assim que fala, solicitou mandar de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Beleza. Estranho, né? Colocar a foto do Benjamin e não de quem mandou, né? Do procurador-chefe. Sabe por que eles não colocaram? Deixa eu explicar pra vocês bem na prática aqui. O Globo trouxe a mesma manchete na sua rede social. Tá aqui, ó. Foto do Globo. Nem do Netanyahu tá. Por conta disso. Já que eles não colocam a foto do cidadão, eu coloco. O cara é brother do Maduro. Olha quem tá pedindo a prisão do primeiro-ministro de Israel. Um brother, um amigo do Maduro. E aí, pra não colocar a verdade, pra não colocar a cara do cara e o povo ir atrás, eles escondem. Deixa aqui, ó. Sem foto a manchete. E quando usa, usa do primeiro-ministro de Israel. É mole? Compartilha esse vídeo. Compartilha essas informações. Quando alguém fala, ah, estão condenando Israel. É, quem é que tá condenando? O brother do Maduro. O amigo do Lula. Vai vendo. Olha o tamanho da hipocrisia. De fato, a gente tem que reconhecer o seguinte. Eles montaram um ambiente com pessoas totalmente alinhadas a eles. Isso, eles sendo a maioria, não transforma eles nas pessoas certas. Eles são a maioria que domina pelo mal. E a gente precisa urgentemente reverter isso no Brasil e no mundo. Por mais que a gente tá perdendo, a gente tá em desvantagem, na questão de autoridades que estão no poder nesse momento, não transforma eles no lado certo e a gente é o errado. Pelo contrário. Eles continuam sendo do mal, do lado errado. Pessoas que se posicionam contra o povo de Deus, que se posiciona contra Israel, pode ser 99% da população. Não vai transformar eles no povo certo. Que isso fique bem claro. Não sejam massas de manobra. Ah, tá todo mundo condenando, então talvez Israel esteja errado. Não. Acontece que teve um alinhamento. Como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, Lula vem trabalhando no Brasil pra conseguir fazer o que ele fez tem 40, 50 anos. E lá atrás ele dizia, fiquem tranquilos, porque vai demorar. E a demora, agora chegou a hora. Então a gente tem que reverter isso? Tem. E o problema da direita, no Brasil e no mundo, é que a gente quer as coisas do dia pra noite. Sendo que a própria esquerda demorou décadas pra conseguir reverter. Talvez, todo esse trabalho que a gente tá fazendo hoje aqui, a gente vai morrer sem ver resultado. Isso aqui é uma batalha que vai passar de geração em geração. Então tenham paciência, entendam sobre isso. Porque enquanto tudo isso acontece, acontece, olha aqui a história se repetindo no Brasil. Lula hoje assina a medida pra dispensar a licitação pra contratação de obras no Rio Grande do Sul. Quem tem dúvida que isso aqui vai dar muito ruim? Enquanto tudo isso acontece, o UOL, em vez de mostrar, de denunciar Lula repetindo suas artimanhas, tenta requentar história do tempo de Fique em Casa de Bolsonaro. Municípios onde Bolsonaro teve mais votos tiveram mais mortes por conta da doença lá do Fique em Casa. Estudo mostra que a fidelidade política se manteve apesar da mortalidade mais alta. É mole? Literalmente, é de dar ânsia de vômito. Curta, comenta e compartilhe. Óbvio que não são notícias boas, mas pra que mais pessoas entendam essas movimentações no cenário político, espero que mais tarde eu volte com alguma notícia boa. Eu sei que nos últimos dias, nas últimas horas está bem pesado, mas tenho certeza que já já a gente vai ter alguma reviravolta e notícias boas virão nessa semana e se Deus nos abençoar, quem sabe ainda hoje. Fiquem com Deus. Ah, se você me assistiu até aqui e quiser me ajudar de outra maneira sem ser pelo engajamento, aqui do lado tem o QR Code e abaixo tem a minha chave Pix. Você pode colaborar também financeiramente já que a gente dedica 100% do nosso tempo para trazer notícias para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.